Carimbó, 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 carimbó Esse meu carimbó é muito louco Na batida da mão parece um pouco Quando a menina mexe é um sufoco Endoidece a cabeça do caboclo Quem é santo conhece esse pau louco Diz que o dia inteiro é muito pouco Pra fazer um carimbó bem barroco Tem que ter gente batendo nesse toco Esse meu carimbó é muito louco Na batida da mão parece um pouco Quando a menina mexe é um sufoco Endoidece a cabeça do caboclo Quem é santo conhece esse pau louco Diz que o dia inteiro é muito pouco Pra fazer um carimbó bem barroco Tem que ter gente batendo nesse toco Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero bem, te quero também Vem comigo balançar Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero bem, te quero também Carimbó Mas esse meu carimbó é muito louco Na batida da mão parece um pouco Quando a menina mexe é um sufoco Endoidece a cabeça do caboclo Quem é santo conhece esse pau louco Diz que o dia inteiro é muito pouco Pra fazer um carimbó bem barroco Tem que ter gente batendo nesse toco Carimbó, 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 carimbó Te quero bem, te quero também Vem comigo balançar Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero bem, te quero também Carimbó Carimbó, 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 carimbó Esse meu carimbó é muito louco Na batida da mão parece um pouco Quando a menina mexe é um sufoco Endoidece a cabeça do caboclo Quem é santo conhece esse pau louco Diz que o dia inteiro é muito pouco Pra fazer um carimbó bem barroco Tem que ter gente batendo nesse toco Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero bem, te quero também Vem comigo balançar Carimbó, 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 carimbó Vem meu amor, vem dançar Te quero bem, te quero também Carimbó lá Carimbó, 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 carimbó 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 Carimbó E aí